Música Bem-vindo ao Music em Foco, o seu programa semanal sobre a fascinante arte da música. Eu sou Eduardo Borges e eu sou Caio Jordão e o programa de hoje é sobre pop. Vamos agora com as últimas notícias do mundo pop. Música Menos de um mês após o festival The Town realizado em São Paulo, o empresário Roberto Medina, que também é criador do Rock in Rio, começou a anunciar os novos nomes para o Rock in Rio em 2024. Entre eles estão a cantora Joss Stone, o cantor Neil e o nosso ruivinho querido, Ed Sheeran, que depois de sete anos volta ao Brasil. Ele que em 2017 visitou São Paulo e Rio de Janeiro com a turnê Divide, do álbum que foi sucesso no mundo inteiro. Bom, Caio, a banda de pop inglesa McFly decidiu voltar ao Brasil atendendo o pedido de todos os fãs e logo no ano que eles completam 20 anos eles voltam para a turnê mundial Power to Play. E eles vão atuar aqui no Brasil, provavelmente no Rio e em São Paulo. Deixou com gostinho de quero mais no The Town. Então, Bruninho, nosso querido Bruno Mars, atingiu 50 milhões de visualizações no vídeo dele andando pela sua de São Paulo, que viralizou o Brasil inteiro. E a gente quer falar, né? Rock in Rio está aí, queremos de novo. Bom, agora uma pena que em novembro teremos os últimos shows da banda Rebelde aqui no Brasil, que já passou pelo Rio de Janeiro e fez estrago por lá, né, Caio? Uma série de arrastões, então quem for para São Paulo acompanhar o show no Allianz Parque, no tapetinho, tome cuidado com seus celulares e carteiras. E agora temos que falar dela, né, Caio? Claro. A diva do momento, o talismã corintiano, a primeira dama do futebol americano, que acabou de visitar nossos rivais e hermanos. E agora vem para cá, vem para o Rio de Janeiro, a primeira cidade dela aqui. Ela deve chegar entre quarta ou quinta, mas a gata faz o mistério dela, né, Caio? Isso é fato. E para homenagear nossa querida Teitei, que está chegando aqui no Brasil essa semana, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, contou com a ajuda dos Swifts. Eles bolaram uma homenagem para a Taylor, uma projeção no Cristo Redentor, que vai acontecer logo quando ela chegar no Rio de Janeiro. Lembrando que os shows dela ficaram para o dia 17, 18 e 19 de novembro no estádio Newton Santos, todos com ingresso esgotado. E agora vamos para o quadro Vem para o Brasa, com o nosso repórter Guga Magalhães. Artista, você gostaria que viesse para o Brasil e por quê? Olha, eu gostaria que viesse a Ana Del Rey, porque eu gosto muito dela. Comecei a ouvir ela porque minha mãe estava ouvindo lá quando eu era criança, e aí eu acho que uma música dela apareceu na novela e minha mãe adorou. E aí eu virei fã também junto com a minha mãe, então ia ser muito legal um dia ver ela no Brasil de novo. Eu chamaria Duizel Zappa, o filho do Frank Zappa, porque eu gosto dele. Eu já vou ver uma artista que eu gosto muito, que é a Taylor Swift, eu vou ver ela na sexta-feira, e eu estou muito feliz. Mas também tem outros que eu gostaria de ver, vários outros, a Ariana Grande, Billie Eilish, não sei, esqueci todos agora, mas é isso aí. Qual artista você gostaria que viesse para o Brasil e por quê? Olha, tem alguns artistas, por exemplo, tem essa banda de índia que eu gosto muito, que se chama Ciamês, tem uns artistas franceses, como uma menina chamada Pam, que eu gosto muito também. E eu acho que no geral, eu gosto muito, eu acho que é muito legal essa ideia de ter artistas internacionais, que não sejam brasileiros, que venham aqui tocar aqui, mas que também não sejam americanos. O artista internacional que eu gostaria de ouvir, eu acho que é uma banda do TNC, é Ipocampus o nome, porque são a banda que eu mais escuto, assim, desde 2016, e eles nunca vieram para o Brasil, só por isso. Agora, para o nosso próximo quadro, Diva em Foco, em que a gente, em cada programa, traz uma nova revelação da música, a gente trouxe agora um projeto de diva, né, Dudu? É, ainda chama ela de diva, mas estamos falando da canadense Tate McRae, de apenas 20 anos. Lembra dessa fase, cara? Saudosa fase. Tate já está com a música Greedy no Spotify, que já é top 1 global, com 50 milhões de ouvintes, e no YouTube com 31 milhões de visualizações no seu videoclipe. É a única música lançada no seu atual álbum. Estamos ansiosos por mais, Tate. E quem nunca ficou naquela dúvida cruel de escolher o look que você vai usar no show do cantor ou de sua cantora favorita? Vamos te ajudar agora, com a designer de moda Isadora Abreu, ela vai indicar o look perfeito ou semelhante disso para o show da Taylor Swift, The Eras Tour. Oi, galera do Music em Foco. Hoje eu vim dar algumas dicas para quem vai nos shows da The Eras Tour, da Taylor Swift, nos próximos finais de semana. Para quem ainda não pensou no look e está acompanhando a turnê pelas redes sociais, provavelmente percebeu que o dress code tem sido as eras da Taylor Swift. Então as pessoas estão pegando elementos visuais de álbuns, vídeos, momentos dela e incorporando isso nas roupas de alguma forma. Mas, de uma forma geral, eu acredito que as cores que mais têm aparecido são preto, rosa, roxo e vermelho. E claro, muito, muito brilho. Além de que é sempre bom pensar que durante shows, conforto é chave. Muito obrigado, Isa. Já estamos com tudo anotado aqui. E agora a gente vai com o Gustavo, com o nosso quadro Agenda em Brasa, que vai atualizar vocês sobre os próximos shows que vêm aí. No nosso Agenda em Brasa, iniciamos nossa lista com o show do Red Hot Chili Peppers, que ocorrerá no dia 16, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Logo em seguida, teremos o show do Rebelde, nos dias 16, 17 e 18, no Allianz Parque, em São Paulo. No dia 18, teremos o show da nossa diva das antigas, Alcione, em São Paulo. Nesse mesmo dia, teremos o show da Ana Castela, que será também em São Paulo, no Espaço Unimed. Nos dias 17, 18 e 19, teremos o show da Taylor Swift, The Alice Tour, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. E teremos também sequência de shows dela, em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26, no Allianz Parque. De volta com vocês aí do estúdio. Agora vamos para o nosso quadro Fan Zone, que a gente vai apresentar uma história de um grande fã da Taylor Swift, daqui de Curitiba, que vai até o Rio de Janeiro ver o show da diva. Oi, tudo bem? Eu sou o Lorenzo, tenho 20 anos, sou de Curitiba, sou gremista, estudo Engenharia Mecânica na UTF-PR e sou muito fã da Taylor. Eu vou sozinho para o Rio ver ela dia 18 de novembro, vou ver o The Alice Tour. Bem, minha sorte é que eu tenho um amigo que é de lá, então estou pegando já as dicas com ele para sobreviver no Rio. E, bem, apesar de qualquer dificuldade, qualquer calor que vai estar lá, os preços também são meio caros, assim. Taylor também movimenta a economia, praticamente. Mas, apesar de qualquer coisa, eu acho que vale completamente a pena, porque, bem, eu comecei a escutar ela quando ela lançou o Midnight, que eu lembrei de uma pessoa que falou para mim que gostava dela, eu fui ver se era realmente tudo isso. Daí, realmente foi uma surpresa muito boa, porque realmente era tudo isso. E eu comecei, bem, a escutar a Taylor num momento meio complicado da minha vida, estava meio perdido, assim. E, bem, a melhor coisa que podia ter acontecido, sendo sombra de dúvidas, foi começar a escutar a Taylor. Então, apesar de qualquer dificuldade, qualquer circunstância, eu acho que não tem como eu, pelo menos, não ir no show. Todo mundo me pergunta por que que eu vou, como que eu estou sendo o Goku DI. Já fiz coisa muito pior, com certeza, mas também é loucura. Mas não tem palavras para descrever o que ela representa, assim. Então, acho que vale a pena e, nem que seja a última coisa que eu faço, eu tenho que ir, assim. Bom, infelizmente, agora vamos para a nossa saideira, né, Caio? Acontece toda semana. Por hoje é isso, pessoal, no Music em Foco. Semana que vem vamos falar de tempo de alegria, né, Caio? O axézinho da Bahia, da nossa Veta Sangalo. Nossa musa. A verdadeira diva do Brasil, vamos falar a verdade. E fique turbinar nas nossas mídias sociais e no nosso site para ficar tudo dentro de todas as notícias do mundo da música. Muito obrigado por nos acompanhar hoje e até semana que vem. Muito obrigado pela audiência e não esqueçam de voltar na enquete para a próxima música que vai abrir o nosso programa na semana que vem. Tanto nas redes sociais quanto no nosso site. É isso, muito obrigado. Até mais.